Na vida você pode ter muitas escolhas. Eu sempre achei que isso fosse assunto dela, assim. Assunto dela? Se ela estiver grávida agora, é um assunto de vocês dois, cara. Criar uma vida quando ainda se está construindo a própria é um desafio que não é somente da mulher. Sua vida, sua decisão. 26 de setembro. Dia Mundial da Prevenção da Gravidez na Adolescência. Uma parceria Canal Futura e Bayer Sharing Pharma. Legenda por Sônia Ruberti